Estamos com Marildo França, diretor da WebTV Caturra e também da Web Rádio França FM. Quando que nasceu esses dois veículos de comunicação? Então, a Web Rádio começou há oito anos atrás. E a WebTV Caturra há três anos aí que eu comecei como uma brincadeira, um hobby. E hoje a gente está sobrevivendo através disso. O que te motivou a criar esses veículos? É, porque hoje, o mundo que nós vivemos hoje no século XXI é a internet. É o veículo mais rápido aí que existe, né? E que o pessoal tudo usa hoje, é celular, é notebook, computador. Então, é o meio de comunicação aí mais rápido que tem, né? E qual é a programação da Web Rádio França FM? Então, a programação da Web Rádio é 24 horas no ar, né? Temos o programa ao vivo e também que fica no Auto DJ aí, que é durante 24 horas. E temos lá várias programações. A minha esposa tem o programa lá também, que é o Top Nejo, né? E também tem na WebTV Caturra o programa Talentos do Meu Brasil. A WebTV Caturra tem uma programação variada? Tem uma programação variada. É uma rádio eclética, né? Desde o gospel até o funk, né? Todo sábado, no caso, a gente tem um programa de funk também, à noite, às 7 horas da noite. E tem vários estilos de música, né? Sertanejo ao gospel. Nesse caso, da rádio, está dizendo? Da rádio, isso. E a TV? Qual é a programação da TV? A programação da TV são músicas sertanejas que a gente tem. Tem o programa lá do Índio Paiacã, que faz o programa com a gente, todo sábado. A gente tem o programa dele, né? Que é às 15 horas. E o programa da Má, agora que está. E a gente tinha outros apresentadores aí, que acabou, né? Indo embora aí, mudou da cidade e não está mais com a gente. Mas a gente tem aí várias programações também, filmes, desenhos, também, que é 24 horas. É que essa pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? É, essa pandemia aí pegou todo mundo aí, mas a gente está aí, lutando aí para permanecer, né? Então, através da comunicação, você está levando um pouco mais aí, de como diz, um pouco mais de tranquilidade para as pessoas, né? Com uma programação especial para elas, para poder todo mundo ficar em casa também, não aguentar aí essa pandemia passar o mais breve possível, né? Isso. É uma programação familiar, né? São programas para a família. Então, pode sentar as crianças aí no sofá, ou avô, avó, e assistir tranquilamente a programação, que são familiares. Qual que é o endereço do site da Web Rádio França FM? www.francafm.com E da TV? www.webtvcaturra.com www.francafm.com